O melhor hambúrguer que eu comi em São Paulo até hoje é daqui. Vim com o acessinho e o japa no Holy Burger pra conhecer a famosa coxinha de pastrami e encontrei muito mais quim. Uma geladinha pra brindar a vida e começamos com as kimchi fries e as coxinhas. Se liga no recheio e na cremosidade disso aqui, rapaz. E tá maluco. As batatinhas estavam daquele jeito, só tem que cuidar que é um pouquinho apimentado porque vai com sriracha. Na hora que saiu, queimou um pouquinho, mas valeu a pena. Então eu tive que mandar aquele drinkzinho pra acompanhar. Uns burgão estavam um melhor que o outro. Esse fat melt vai com smash, cebola, gorgonzola doce, cheddar e pão de forma. Um negócio de esmancha na boca. E esse de frango frito então, meu pai, ainda vem com molho de sweet chili e o franguinho tava no ponto. Suculento e crocante. A cecinha ainda mandou um vegano e o japa só queria saber das batatas mesmo. A larica tava brava. Depois ainda mandamos o carro-chefe da casa, o Zoyudin, que vai com cheddar bacon, ovo frito e maionese de trufa com mel. Será que dá pra ficar melhor que isso? Comer é bom demais. E pra fechar, ainda mandamos pra dentro aquele clássico pudim na latinha. O rolê todo sai por 340 reais e foi aprovadíssimo pelo Mostra, pode confiar. Agora manda um vídeo pra mim que se amarra num burgão e me segue aí pra mais reviews como esse.